Meu coração só quer bater assim, como o Zabumba no forró. Dia e noite, procurando o xodó. É gostoso, aquilo bem pé de serra. Música e letra para o Paulo Assis. Três, quatro... Arrastando o pé pra lá e pra cá. Tss, 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 tss. Ô trem, boa danada, como diz o mineiro. Mas lá no Nordeste o negócio é pra valer mesmo. Segura. Música e letra para o Paulo Assis. 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 Entendeu? Ele continua batendo, mas eu vou com todo carinho. Hoje tem esse forró aí, ó. E não é forró, mas tudo bem. Não é assim, ó. Não se ligue nesse forró aí, não. Que nem é uma batida de forró, não. Forró modelo.